o rapaz Silvinho ele achava um calmo muito decisivo ele quando saia mesmo era para descer de mesmo o boi caiu não tinha que cair mesmo agora ele saia para descer de mesmo ele tem uma chamada mesmo para dentro e você quando batia o boi no chão ele só entrava para dentro e cada vez que ele ia correndo ele vai aumentando vai ficando melhor ainda desfacilitado né facilitar por aquele demais mas ele é um calô eu gosto dele é assanhado hein mas eu acho bom é a retada